Música Música Mas se lembram do que disse em Senhor Juntos podemos cantar O amor de Jesus nos oriu De ousada se pode avançar Muito mais do que o homem já viu Muito mais do que o homem já viu Não há nada que possa recordar Que o Senhor Aqueceu Nosso Pai que no céu está Com uma grande famílias Pai que no céu está E não E de que vem o mar E que juntos vivem o amor E não é igual Um ao outro que é igual Mas se lembram do que disse em Senhor Juntos podemos cantar O amor Criança É igual Não é igual E não é igual Que o Senhor Não é igual E se lembram do que o homem já viu Juntos, juntos, podemos cantar O amor, Jesus, o nome Que as amas, Senhoras, alcançais Muito mais, do que o homem já viu Muito mais, do que o homem já viu Muito mais, do que o homem já viu Os irmãos podem se sentar Os irmãos que têm suas pequenas orações Respondem para o Estado Os irmãos podem ir à frente O Zé Guilherme 33, 3, diz assim Crama-me a mim e responda-te-ei E agustiar-te-ei Coisas grandes e firmes que não sabes O Deus nos oferece muitas coisas Ele tem coisas para nos oferecer E basta nós aclamarmos a Ele Que Ele vai nos responder Tendo fé Que Deus vai sofrer todas as nossas necessidades O irmão, Slávio, fez força de pedir Uma beleza, agradecer Gostaria que a igreja estivesse esperando pela vida da Sueli Essa semana o Isaac nasceu Ela recebeu alta, porém o Enemzinho ainda está no hospital Por complicações do parque, mas graças a Deus eu estudei com ele A pessoa está recebendo alguns cuidados Mas ela pede oração da igreja Doutora dela e do Isaac Primeiramente, eu quero agradecer a Deus Por tudo que Deus tem feito na minha vida Agradecer as relações Por todas as nossas irmãs Os irmãos têm feito de interesse E agradecer a própria do meu cunhado Que já está andando Já está cortinho Minha irmã estava internada Também estava na UTI Graças a Deus já saiu da UTI E também pedi pela irmã Benedita Que ela está dizendo que vai fazer você um dia E ela está ali desculpada Para mim a dia de noite E a cabeça é a Deus Oração dos irmãos A sobra de um homem meu está internada Ela chamou Maria Ela não é crente Mora lá no Itaí Paulista Eu não sabia Então a minha cunhada me ligou Eu falei com ela hoje também Ela já deu uns 12 dias Estão internada Uma infecção Ela tem 71 anos Elas têm problema de andar Elas só saem do quarto Para a cozinha mesmo assim Então para certos irmãos Tivessem a altura daquela vida E eu já tenho falado muito de Jesus para eles Porque eu vou lá São pessoas muito idosas Pessoas que vivem muitas imagens Do meu irmão que mora ali Mas eu também estou pedindo a Deus Que falei para ela Quando eu vou para casa Eu vou fazer uma visita E eu quero que Deus me use Mais uma vez Conforme Ele quer Porque a minha parte eu faço Nossa parte nós fazemos Mas quem está Quem convence o meu pecado O juiz é a expedição de Deus Vamos orar também Pela irmã Carme E a cidade Que vai para o Maranhão E o pastor José Francisco É na época Eu também quero pedir aos irmãos que oram Os próximos anos estarem indo No casamento de minha irmã No casamento de minha irmã Nem prima Essa minha irmã Aquela que eu já contei Do testemunho Aquela igreja Da época de ser espírita Deus libertou ela De todas as imagens E hoje Próximo sábado Ela estará Unindo Ao seu esposo Ao qual Deus preparou Ela está servindo ao Senhor Na igreja Sem fé de Deus Eu estou muito feliz com isso Muito, muito mesmo Irmãos Porque para mim Isso é um milagre Às vezes nós Oramos Nas nossas famílias E às vezes Aquele que nós vemos Que é tão difícil Às vezes a gente fala assim Ah, isso aqui Está difícil Isso ali é um mundo Eu acho que um mundo Nasceu para o inferno Porque muitas vezes Ela mesmo dizia Que ela queria ir para o inferno Que ela iria para o inferno E hoje É testemunho De que Deus Realmente tem poder Quando nós oramos E acreditamos Não é só apenas Apresentar E que lá Já está na mão de Deus Vou aguardar É perseverar Todos os dias Se possível Todos os dias Tomar graça Você quer Que vê Um parente seu Você gostaria De ver Um parente seu Retorando justamente O Senhor Não só ora Mas vai até ela Abraça E diz para ela Algo Da parte de Deus Sem demorar Às vezes É preciso nós falar Trinta segundos Mas esses trinta segundos Quando nós falamos Tem grande valor Diante de Deus Eu digo isso Porque hoje Um beijo A seu irmão Irmão dura De coração Era tão dura Que com uma pedra Que você poderia Bater o martelo Um machado E parecia que nunca Ia quebrar E hoje Nós queremos Estar viajando No próximo dia 3 O próximo Comigo Eu já não estarei Aqui mais Estaremos indo Para o Minas Estarei passando Ali uns 12 dias Que Deus Que Deus possa nos levar Para ser guardado Pelas músicas A oração Para o irmão Daniel O irmão D'Augustão E a Joga E inclusive Nós pedimos oração Também para o grupo Que está ensaiando Para se cantar Para o Natal A faixa está bem em cima E nós precisamos Das orações Para essa hora Para nossas famílias Quando chegamos Especial Para a Maria Brandina Que ela se encontra Bem firme Na cama Com problemas Do AVC E agradecer a Deus Tem muitas vezes Para agradecer Gostaria Se nós estivessem Orando Pela minha saúde Eu fiz um ultrassom E deu um canto elevado Sexta-feira estarei Fazendo outro O médico estará comparando Mas eu creio Que Deus é o médico Dos médicos E tudo ele pode Resolver E está orando Também Pela Lígia Também Tem alguns exames Para fazer também E também Orar pelos nossos filhos Aqueles que estão aí Nós sabemos que O Brasil está em crise De trabalho Inclusive Nosso filho Rafael Estava comentando Lá Alguns Até do setor dele Serão dispensados Mas eu creio Em Deus também Neste momento Então que os povos Estejam orando Não só por ele Mas pelos nossos filhos Por aqueles que Estão trabalhando Se for A vontade de Deus Que Deus conserve O trabalho Também pela Lívia A saúde dela Ela passou pelo médico Apareceu mais um tumor Não sei se é Perigo Ou maligno Mas Deus Tudo acontece Com a permissão dele Então Estejam orando Pelos nossos filhos E pelos familiares Bom, eu venho agradecendo A minha filha E queria Apenas também Que ele Estasse olhando Um amigo meu Da faculdade Que Terça-feira O pai dele faleceu E a gente ficou sabendo Na quarta-feira Depois que ele Tinha falecido E Que Deus possa estar Confortando a família dele Não só ele Mas uma família Que Este momento É tudo O pai Chico Que é O homem na casa Também agora Que Deus possa estar Poder essa vida dele E o homem dele É Rafael Antes de outro Não se desdormir Eu peço Para os irmãos Que estejam orando Pela vida dele E dos familiares Nós estamos orando Que Deus O Senhor Nesse momento Fale-nos Na tua presença Pai Que a tua palavra Fale-nos Possamos estar Clamando assim O Pai Que o Senhor Vai nos responder Pai Segundo o Senhor A medida Siga a tua vontade E tudo que É a necessidade De o trabalho De nós Queremos A Deus Também Colocar Todos os pedidos Pai Que foram aqui Expostos O Senhor E o Senhor Esteja Analisando O Senhor A cada um E concedendo O Senhor O desejo De cada um Dos teus Sérgio Queremos O Deus Pedir Deus Pela tua igreja Aqui nesse momento Também Que o Senhor Esteja conosco Nos abençoando Nos dando força Sabedoria Pai E condições Para estar dirigindo O Senhor Nessa igreja Pai Porque Sabemos Que o Senhor Plantou Essa igreja Aqui Para que Deus Pudesse O Senhor Está Dando frutos Prodificando E exaltando O Senhor Do teu nome Queremos O Deus Por cada pedido Que pode ser Isso aqui Alguns O Deus Colocaram O Pai O Pai Falaram Dispôs Dos seus pedidos Outros Não Dispôs Mas cada um Vai ter Os seus pedidos Porque vieram Aqui na frente Outros De agradecimento Outros Porque estão Necessitados De alguma coisa Que estão Incomodando Por trabalho Por necessidade O Pai Que o Senhor Esteja Abençoando Abenço Para aqueles O Deus Que vai fazer Cirurgia Que o Senhor Esteja Aqui O Pai Usando Aqueles médicos Como instrumento Nas tuas mãos O Pai Que no começo De dezembro Vai ser internada E que o Senhor Esteja ali Ajudando Ela Pai Sabemos Que o Senhor Cirurgia Simples Mas Tudo Pai Quando se fala De colocar O ser humano Nada se torna Simples O Pai Não entra Mas nós sabemos Que o Senhor Está no controle De todas as coisas E nossos irmãos O Pai Está viajando O Senhor Esteja levando Eles O Pai Guardado Os filhos Sobre a proteção Uma carne Uma cidade O Pai Que vai estar Com essa viagem O Senhor Seja vai Dando Os seus amigos Os seus servos E vai na sua vida E na sua volta Que eles O Deus Possam ali Estar se alegrando Estar encontrando O Senhor A família Do pastor José Francisco E que eles O Deus Possam ali Estar Também O Deus Ali Ajudando O Senhor Naquele trabalho Deus Que o Senhor Esteja Abençoe Ali Dos seus servos Esse é Querido Deus Também O pedido Da Aqueles que estão Agradecendo Deus Para Ajudica O Deus Também É uma rosa Para Ajudica Para os seus familiares É uma grande Dica Pelo pedido Também O pai Do seu cunhado Que já está Bem O pai Estava em coma E hoje Está Já andando E nós O Deus Te agradecemos O pai Porque o Senhor É o Deus Dos médicos É o Deus Que pode fazer Todas as coisas E nós O Deus Às vezes Pedimos O pai Mas às vezes Duvidamos Mas nós Estamos aqui O pai Contemplando O Senhor Todos esses pedidos Que foram colocados O Senhor O Deus Que nos ajudava O Pai Que nos dava O Senhor A vitória Pedimos O Deus Também Que na vida Da minha Prima O Deus Que estava Com dois Tumor O Senhor O Pai Foi dar Um bom testemunho Para os médicos O médico Falou para ela Que foi um milagre Na vida dela E nós O Deus Nos alegramos Com isso E nos fortalecendo A vez mais Porque nós Temos Em quem Pedir E Em quem O Deus Anunciar Todas as nossas Dificuldades Muito obrigado Senhor Por todos os Espíritos Que foram Feitos Daquilo O Senhor Continue Abençoando O Senhor A vida Dos seus céus E ajuda Eles O Pai E que Nada O Deus Possa Senhor Estar Com fé E esperança Em dias melhores Em suas vidas Abenço Abenço A minha Vida Dalí O Pai Que está Passando Por uma Grande Dificuldade Uma Serra Tua Para que Não É disposto O Senhor Para fazer O seu Trabalho E Estar Nessa Situação Muito obrigado Senhor Por essa Oportunidade Fica com o restante Do culto Senhor Seja nos Abençoando Abre-se Dos nossos Corações Da nossa Mente O nosso Entendimento Para que Possamos O Deus Entender O teu Recado Nessa Lute Para as Nossas Vidas E em nome De Jesus Que nós Olhamos E agradecemos Por todas Essas Coisas Amém Nesse momento Vamos ouvir Todas as Crianças Várias Contente Nós vamos Olhar E agradecemos O nosso Curo Felipe Nós vamos Orar Então Parte A noite Tendo Todas as Minhas Que eu Amo Muito Que eu Posso Apedecer A igreja E tudo O que Eu Devo Eu Te amo Muito A igreja Eu Estava Com muita Sontade Da igreja Então Eu Estou Lá Para A Ter Sontade E Todos os Mães Que eu Estou Apesar Toda Minha Família E Tudo Pelo 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 Mãe! Uma alegria para nós Nesta noite Pastor Francisco